Que netamente é, pessoas lá pra cá Dizem o GM, de não sabem quem é Esse flow é inconfundível, sem desculpa, sem miga É porque quem sabe faz ao vivo, desenrola no bigode Uma levada do outro nível, levo na sola do pé Sou assunto desenvolvido, sim Novinho, porém vivido, trabalhando, sem mané Nós reconhece no sorriso, saca o mer Não me misturo com qualquer conto no dedo Meus amigos pra dizer quem você é Só olhar quem anda contigo, tô de meca fumei Varante, marrante, atraindo os paquete Falou pra onde eu tô dentro, não faz acontecer Já pouquinho, tô nem vendo, um dia Já pouquinho, já pouquinho, segue sendo E se eu faltar, sei não crê Mas hilário, tá sendo prazeroso de ver Os dentão me entendendo, quatro, eu vou dizer Que foi forte, eu entendo, deve mesmo doer Se não gostam, lamento, tô de meca fumei E aí GM, um forte abraço Meus dois tá chegando e nós vai tá por lá Elas não entenderam que nós tá mudando A lancha é diversão, às vezes deixa até jogar Pai de sete Porsche descendo pra Capitólio Meteoro não, Porsche com os poucos causando alucinação Nós são de três andar, piscina, borda infinita Café da manhã na cama, nós sabe viver a vida Pega o jet ski, bota pra se falar na água Cê nunca vai me ver andando sem silicone nada Nós é cliente VIP, elas andam e gritam Que é novo pintar, nós é o rei do pico Vai trocar de carro igual troca de namorada Que a noite comigo entra na fila, espera sentado e faz favor Só não vende a carteirada se não quer o tasque Quem ainda vende graça Pega o jet ski, bota pra se falar na água Cê nunca vai me ver andando sem silicone nada Nós é cliente VIP, elas andam e gritam Que é novo pintar, nós é o rei do pico Deixa tudo ser resolvido Todo maloqueiro com dinheiro é mais bonito Ela jogando, segue brisando na minha velha Cês sabem que minha cota é ser feliz viver De uma cota, de uma bala, reclamar pra quê? Focado no progresso, bico em cabulô Beira da praia, nós tomo em quadro de novo O salve na maloca do outro lado Logo logo nós se tromba aí, meu aliado Quarenta graus não é pesada, é mídia Tá ligado, bebê? Quer vapor, geme no som Fala pra chuca pra descer, meu bom Que tentação Morenona não faz isso, não Demirou som Fala pra chuca pra descer, meu bom Que tentação Morenona não faz isso, não Prazer aos frentes, orqueça na porra toda Inteligente, não se rende, não desanda Quer falar mal no cara, a cara vira moça Terro dos contos e o desejo das malandras Eu quero a lista das melhores pra quando eu quiser comer Deixa a família bem agora, me até reboar Por isso curte a vida sem se arrepender Por isso tira onda pra onda, não te tira Que nois vim pica na vitrine, nois que pra chover piranha Pela jimpa, nois o whisky de preferência vulcana Cabe danada, se leve um pouco a job, usa fama Ela gosta do papai, porque ela sabe que o papai banca Pega lancha e conta pra sopar na água Cê nunca vai viver andando sem silicone E se quiser eu pago, manda o pix pra safada Em cima do jesce que ela está dançando O GM te amo pra dançar E estou descendo até o chão O coleguinha chama a amiga pra cá Chacoalha o Robb O GM te amo pra dançar E estou descendo até o chão O coleguinha chama a amiga pra cá Sem crise Sem namorada Hoje eu tô livre Ninguém tá puro igual o M-Fig Hoje é eu sei que tá lá Longe do mau olhar Deixa o mar rolar Agora eu tô no meu lazer Ela me ligou e eu não atendi Eu não atendi Cê que me deixou, cê que quis assim Reclama pra quê? Então pra que chorar? E se tu me ligar eu não vou atender Tô a lavante na beira do mar Reclama pra quê? Então pra que chorar? E se tu me ligar eu não vou atender Tô a lavante na beira do mar Esse ano Nós vai no pique praiano Desça não desço pra praia S1000 na carreta da Panameraia Gay saforgando Cordão de ouro branco Quando o sol reluzente bate na corrente Te avisar que os track tá chegando Kenner no pé estilo 011 Bate e volta na 013 Fora se a história natural de bronze E chama atenção de SP Não há nada lindo como o som do mar Cristalino, nós é transparente Tem o icecrank, gelo pra ficar E a Juliette é o colírio da gente Jet pra bater na ilha Tasa de umas milha Olha o maloqueiro Salseiro Como curte a vida Jet pra bater na ilha Tasa de umas milha Olha o maloqueiro Salseiro Como curte a vida Isso que eu pedi Até que fiz nosso esforço Foi reconhecido no conteúdo com pouco Isso que eu pedi A meta sempre foi o topo Estourei a boa O bagulho ficou louco Isso que eu pedi Curtindo esse céu Curtindo esse mar Curtindo essa brisa Se pavou Curtindo esse céu Curtindo esse mar Curtindo essa brisa Se pavou Ele me liga Ele me liga Ele me ligou Mas eu não atendi Eu não Eu não atendi Oh no Nas antigas Cê não tava aqui Cê não tava aqui Oh no Oh no Eu não atendi Ele me ligou Mas eu não atendi Oh no Nas antigas Cê não tava aqui Eu senti te dizer Que eu tô pra lazer Calibra a solda da naveira E vou descer pra baixada Lembrei de trazer Pujete as bebê Se a minha dona descobrir Eu vou ficar aqui na praia E que praia Mó lua Gême Mais duas Loucura Nós pula Nas ondas Do mar História não peiria Que esse ano merece pra caralho Olha as favelas de Tirana lazer Pro brul Cortando jet na água A pé de frente pra ola Vista maravilhosa Não me importo com as horas Descanso que eu tanto sonho Ela me ligou Mas eu não atendi Eu não atendi Eu não atendi Só que cê não tava aqui Meu coração tá dentro dessa água Pego jet ski e bota pra chufar na água Cê nunca vai me ver andando sem siliconada Acho que errei de novo modelo MC Pab Elas puxam e acordam e me sinto um magnata Pego jet ski e bota pra chufar na água Cê nunca vai me ver andando sem siliconada Acho que errei de novo modelo MC Pab Elas puxam e acordam e me sinto um magnata No jet ski ela joga o cabelo Posa e dá um zoom Nesse rum rum A lancha desceu O meu bonde chaveou E aí que ela se aproximou Pede pra tirar foto cá Me ajude Fogando no mar Se é Guarujá ou é Cambori Gemi tá lá Botando as suas bandida pra entrar no clima Morena loira Se eu mostro um MD amigo vira vira bebida Uma mina gostosa incomoda muita gente Se tiver de nave incomoda muito mais Independente vai no corre Sabe bem do que é capaz É a tropa do F que te deixa forte Quer litoral sul ou quer litoral norte Guarujá Jureiro eu juro pra você que é seu dia de sorte Tá quase amiga solteira Ativa o modo besteira Ela quer pegar marquinha Na praia a semana inteira Tá quase amiga solteira Ativa o modo besteira Ela quer pegar marquinha Na praia a semana inteira E na pinteira nós deixou Pra quem desacreditou Hoje foi nós que passou Igual trovão na sua rua A vida não é só flor igual se fluente fregou Ai se eu não fosse não corre do céu só cais tua Mas hoje é casa com piscina Gente na marina PL do melt na bag da Louis V Sempre acompanhado com as bebês do corpo caro Começando nessa puta que eu sofri Pegue o jet ski e bota a porta numa água Cê nunca vai me ver andando sem sling ou nada Cê nunca vai beber o spik sem a massa Sei que voce tava arrependida de quebrada Pega o jet ski, bota pra tu pra na água Você nunca mais me vê andar, não sei se liga nada Você nunca vai ver meu zinque sem a massa Sei que você tá arrependida de quebrar Tô cansei de surfar na sota, hoje saquei da lancha Busquei o jet com o Gegete lá em Garatá É que os bigode faz com o preto tigrinho que banca Ainda dobra a banca pra ver ela jogar 911 para e sorrir Que no passado são vários pra chorar Hoje tô vivendo constante, queimando na blanche E lá no bololo eu te levo pra jantar Pega o jet ski, bota pra tu pra na água Você nunca vai me ver andando sem se liga ou nada Que ela se perde no tom da levada DJ GM mais o hit que implaca Pega o jet ski, bota pra tu pra na água Você nunca vai me ver andando sem se liga ou nada Que ela se perde no tom da levada DJ GM mais o hit que implaca Pega o jet ski, bota pra tu pra na água Você nunca vai me ver e não vai me ver e não vai me ver e não vai me ver Pega o jet ski, bota pra tu pra na água